Música Está sendo ótimo, está vendo toda essa multidão, né, aqui feliz, família, as pessoas presentes. Está bonito, né, o que eles estão propondo, acho que está bem bacana, a gente mora aqui perto, mas mesmo se morássemos um pouco mais longe, estaremos aqui passeando com ele, que é muito bom. Música Acho que isso aqui é maravilhoso, né, eu acho que é uma iniciativa muito legal da prefeitura, a gente ter um lugar para trazer as crianças, né, para poder brincar, se divertir, é bem legal, estou de parabéns. Música Ai, eu estou adorando, foi super, a gente foi pego de surpresa, nem sabia que estava rolando isso aqui, a gente parou, estamos curtindo bastante. Música Muito bacana, né, muito especial, acho que programação para a família, é um ambiente muito agradável, gostoso, né, de curtir. E acho que é isso, a prefeitura tem que cada vez mais buscar, né, esse tipo de evento para a família. Música 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 Música